Olá pessoal, aqui quem fala é o Michele Camargo, vamos a mais uma aula de resistência dos materiais, ainda dentro dos conceitos básicos de resistência. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a tensão de cisalhamento média e os dois tipos de cisalhamento, cisalhamento simples e cisalhamento duplo. E até por questão de ter esses dois tipos de cisalhamento, que eu não quis falar de cisalhamento médio, da tensão de cisalhamento média, no vídeo que a gente falou da parte teórica, da tensão média normal, tensão normal média. E aqui a gente vai fazer essa discussão para não ficar vídeos muito longos, que é muito chato, vídeo muito longo. Bom, antes de mais nada, você já baixou o nosso e-book, esse e-book é gratuito, tem um link na descrição do vídeo. Nesse e-book eu abordo os nove conceitos básicos fundamentais para você entender a resistência dos materiais. Os três primeiros não precisa nem falar, ele é fundamental, você já viu falando isso em todos os vídeos, que é cálculo de reação e apoio, o desenho do diagrama de corpo livre e a aplicação das equações de equilíbrio. Esses três tópicos estão envolvidos, eles estão relacionados e são extremamente importantes. Sem eles você não faz nada em resistência dos materiais, nada, literalmente. Porque todo exercício de resistência você tem essa aplicação desses três conceitos. Bom, vamos então à aula propriamente dito, né? A gente viu que tensão é definido por uma força dividida por área, né? Só que essa força é uma força interna. E essa força interna, ela é proveniente, ou ela é provocada, digamos assim, por uma força externa. E a gente comentou a respeito de pressão também, que pressão também é uma força dividida por área, só que a pressão, ela é algo externo. Então, por exemplo, uma barragem, onde eu tenho a barragem de uma hidrelétrica, por exemplo, eu tenho a pressão da água, né? À medida que você aprofunda, você vai aumentando essa pressão. Então, essa pressão age sobre a superfície, né? Da barragem, das paredes da barragem. E essa pressão vai provocar uma força. E essa força vai provocar, então, tensões internas a essa barragem. Então, se por algum motivo essa barragem for mal dimensionada, ou estiver mal conservada, onde você tem as catástrofes, é o que aconteceu, por exemplo, lá na Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais. A barragem, ela cedeu e aí liberou uma grande quantidade de líquidos, né? E aí arrasou lá e aconteceu os problemas que todo mundo já conhece. Bom, então, componentes da tensão, ela age em uma determinada área. Então, quando eu falo de tensão, eu estou falando de coisas internas. E no caso de cisalhamento, que a gente usa a letra Tau, né? No caso, o Tau médio vai ser essa força na seção transversal, né? Que tem a tendência de cortar o material, dividido pela área da seção. Então, se eu imaginar, né? Só, né? Ressaltando, né? Tensão média, né? O Tau. A gente vai acabar usando só Tau. A gente vai até esquecer esse médio aqui. A gente não vai ficar utilizando esse médio. Só estou coloquendo aqui, porque a gente... Só para destacar. Ver a força aí de cisalhamento interno resultante. A área é a área da seção. Então, se eu imaginar esses dois componentes, né? Esse aqui é o princípio de uma prensa, né? Onde eu tenho o molde, né? Que tem esse formato aqui embaixo. Eu aplico a força aqui em cima, através de um pistão, de uma matriz pistão, né? Que vai acontecer aqui. E ele vai empurrar essa peça. Quando isso acontece, essa força é aplicada através de uma prensa hidráulica, uma prensa pneumática, enfim. Eu vou ter esse retângulo aqui, né? Então, o que vai acontecer? O material, ele vai se cortar, digamos assim, em duas áreas. Nesta área aqui e na área lá atrás. Então, resulta em duas tensões médias dos dois lados. Desse lado aqui, na verdade, metade para cada lado, né? Ela é resultante da mesma força. Então, por isso que surgem dois tipos de tensão. Então, quando eu vou fazer um cálculo de tensão envolvendo cisalhamento, eu tenho que estar atento a esses dois tipos. Quais são esses dois tipos? A tensão de cisalhamento simples e a tensão de cisalhamento duplo. Qual a diferença? A diferença está justamente na área. Nesse exemplo aqui de cima, eu tenho duas placas coladas. Então, se eu pego, por exemplo, pegar aqui dois celulares, né? Digamos que sejam essas placas. Se eu aplico uma força no sentido de soltar, né? Esses dois componentes que estão colados. Qual é a área de contato? É apenas uma área. Por isso, cisalhamento duplo. Já naquele exemplo que a gente começou a falar, é o caso onde eu tenho duas áreas. Então, nesse caso, eu tenho aqui um componente sendo puxado com força F. E essa força F, por ação e reação, ela é dividida, digamos assim, entre duas componentes, duas partes, digamos assim. Se eu fosse continuar com o meu exemplo aqui, eu teria como se fosse essa situação, né? Onde eu tenho uma parte, a segunda parte que é o caderno, e a outra que está puxando no sentido oposto. Nesse caso, eu tenho duas áreas. Duas áreas, cisalhamento duplo. É só isso. Então, eu poderia falar cisalhamento em uma área, cisalhamento em duas áreas. Mas o pessoal quis inventar o nome que não diz exatamente o que é, né? Tá, simples. Pode levar a entender que é um? Pode. Mas poderia falar cisalhamento em área simples ou em área única, e cisalhamento em duas áreas. E a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação, porque senão você calcula tudo errado. Então, os, entre aspas, o bisu aqui da parte de cisalhamento é essa. Se eu tenho apenas uma área aqui, trabalhando, resistindo a essa força, daí a tensão de cisalhamento. Ou se eu tenho duas áreas, essa aqui de cima e essa aqui de baixo. Então, isso seria o nosso problema de análise. Se eu for fazer alguns exemplos, vou mostrar algumas fotos aqui. Eu tenho esse componente aqui de um sistema, aonde eu tenho aqui o mancal e o eixo desse componente mecânico aqui. Eu não sei exatamente o que é essa peça, né? Eu tenho aqui embaixo, ó. Aqui é o que a gente chama de injetor de graxa, né? Então, eu coloco aqui o dispositivo para a engraxadeira, né? E aí, aplicando, eu consigo jogar graxa. Pode ver que aqui está meio escuro, né? A graxa que vai fazer esse componente aqui girar de maneira mais simples. E o que acontece? Ele é sujeito a forças, e essas forças, elas vão tender a cortar esse eixo. Que vem, esse eixo aqui, ele é fixado nessa parte e nessa parte. Esse tipo é um cisalhamento simples ou um cisalhamento duplo? Bom, eu tenho que olhar se tem uma área ou se tem duas áreas. Neste caso aqui, esse eixo, ele é totalmente, né? Como eu falei, ele vem dessa peça aqui até essa outra peça, que está fixada nesta base aqui embaixo. Então, o que acontece? Esse eixo, ele vai ser cortado, se eu considerar essa parte aqui rígida, né? Essa parte aqui rígida, ele vai se cortar aqui e se cortar aqui, né? Lógico que eu não estou enxergando aqui, é nesse vãozinho aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho um cisalhamento duplo. Já nesse outro exemplo, eu tenho aqui uma madeira, né? Com esse pino. Essa madeira não está mostrada, esse pino não está mostrado qual é a função dele, porque se eu puxar essa madeira com esse pino, ele está aqui, tudo vai se movimentar, né? Mas, na verdade, esse pino aqui, ele está preso em alguma coisa que a gente não está vendo. Então, à medida que eu aplico essa força aqui de 5 kN aqui embaixo, quantas áreas eu tenho resistindo aqui em termos dessa tensão de cisalhamento? Apenas uma, que é a área que está aqui na extremidade, digamos assim, tangente aqui a essa madeira. Então, nesse caso, eu tenho um cisalhamento simples. Então, identificar se o cisalhamento é simples e duplo, embora seja simples, é extremamente importante para que você venha resolver o exercício de maneira conveniente. Beleza? Se gostou do vídeo, compartilha, dê um joinha. Se não gostou, deixe seu comentário. Se gostou, deixe seu comentário para eu saber o que você achou da aula. Se você quiser receber novidades via WhatsApp, manda o quero para 11-984-82-7250. Nós também temos aulas nossas lá no nosso site. Tem um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp. Se você quiser entrar, é só mandar mensagem para a gente. Todas essas informações estão na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. 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 Obrigado.